Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de novembro. Presidente do Supremo determina que a União apresente novo plano contra a invasão de sete terras indígenas. O ministro Luiz Alberto Barroso fixou o prazo de 60 dias para a elaboração do plano, que deve ser executado em 12 meses. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF confirma que terceirizados e empregados de tomadora de serviço podem ter salários diferentes. Decisões de juizados especiais podem ser anuladas se conflitarem com o entendimento do STF. E ainda, ministros do Supremo começam a julgar a liminar que suspendeu o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que destinava apenas 10% das vagas para mulheres. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Alberto Barroso, determinou que o governo elabore em 60 dias um novo plano para retirar invasores de sete terras indígenas. Ele fixou ainda o prazo de 90 dias para ser apresentado um projeto que aperfeiçoe o sistema de atenção à saúde indígena no país. Repórter Pablo Lemos tem as informações. Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que o plano do governo federal deve apresentar parâmetros claros de ação e financiamento, bem como critérios de avaliação e monitoramento. Com isso, as estratégias para retirar invasores devem se concentrar em sete terras indígenas, em estado mais crítico no país, Yanomami, Caripuna, Uru-eu-au-au, Caiapó, Arariboia, Munduruku e Trincheira-Bacajá. Para esta ação, foram intimados pelo presidente do Supremo os ministérios da Justiça, dos povos indígenas e da Defesa. Já o plano para aperfeiçoar o sistema de saúde indígena deve ser apresentado pelo Ministério da Saúde, com base em relatório de avaliação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Barroso determinou ainda que a Controladoria Geral da União monitore a implementação do plano, por meio da produção de informações semestrais. A decisão do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da articulação dos povos indígenas do Brasil. Ao julgar a ação, o Supremo determinou que o Estado brasileiro adote três medidas fundamentais voltadas à população indígena. Proteção e isolamento, contenção dos invasores de terras indígenas em geral e prestação de serviços de saúde. O ministro afirmou que o novo plano deve contemplar uma intervenção de médio e longo prazo, que evite o retorno dos invasores. E lembrou que a não efetivação do plano originalmente apresentado pelo governo deixou a situação do povo Yanomami em estado grave, com atividade garimpeira e assassinatos no local em que vivem. O plenário do STF manteve o entendimento de que não é possível equiparar os salários de trabalhadores terceirizados aos dos empregados contratados diretamente pelo empregador. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O poder público pode contratar empregados públicos por meio de concursos, mas também pode contratar empresa para fornecer trabalhadores para prestação de outros serviços. Esses são os chamados de empregados terceirizados. O Supremo confirmou decisão de 2020 de que os terceirizados não têm o direito ao mesmo salário dos empregados públicos contratados por concursos, mesmo realizando os mesmos serviços e tarefas. Ou seja, não é possível equiparar salário dos terceirizados ao dos empregados, porque a fonte pagadora é diferente. A decisão foi no recurso apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas e a Procuradoria-Geral da República, que pediam esclarecimentos da tese fechada pela Corte. A dúvida era saber se a decisão deveria ser aplicada a contratos de terceirização anteriores a setembro de 2020, a possibilidade de equiparação de salários em caso de fraude trabalhista e se seria aplicada apenas às empresas que fazem parte do governo. O caso específico se referia à Caixa Econômica Federal. Decisões de gizados especiais podem ser anuladas se houver conflito com o entendimento do STF. Essa foi uma outra decisão do Plenário da Corte, como mostra o repórter Bruno Silveira. No entendimento dos ministros do STF, a partir de agora é possível anular decisão definitiva dos juizados especiais se ela tiver sido baseada em norma ou interpretação que posteriormente tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo. De acordo com os ministros, as decisões definitivas podem ser questionadas por instrumentos jurídicos como impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. Segundo o Código de Processo Civil, que ao contrário da Lei dos Juizados Especiais, prevê a invalidade da decisão definitiva, esse pedido deve ser apresentado em, no máximo, dois anos depois da decisão do STF. O julgamento teve início no Plenário Virtual, em sessão concluída, em junho, mas a tese só foi proclamada nesta quinta-feira. Por maioria, prevaleceu o entendimento apresentado no voto do ministro Gilmar Mendes, que concluiu que as decisões judiciais definitivas não constituem direito absoluto. No caso, o INSS recorreu de uma decisão que transitou em julgado, favorecendo uma pensionista que conseguiu um aumento de benefício. O Supremo, em outro caso, considerou que esta interpretação jurídica aplicada ia contra a Constituição. Assim, o INSS pediu que a decisão definitiva fosse revista. Com a decisão da tese de repercussão geral do STF, a anulação de decisões definitivas pode ser feita em trânsito julgado posteriores a 2001, aplicando o artigo 74 da Justiça Comum. A invocação como fundamento de inelegibilidade contrária à Constituição é admitida quando houver decisão judicial contrária ao decidido pelo Plenário do Supremo no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Já em Plenário Virtual, os ministros formaram maioria para declarar inconstitucionais critérios de desempate para a promoção de procuradores e defensores de sete estados. Marta Ferreira tem os detalhes. O questionamento foi feito pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele propôs diversas ações contra leis orgânicas de ministérios públicos e de defensorias públicas estaduais, que fixam critérios de desempate para a promoção por antiguidade. Entre eles estão o maior tempo de serviço público, o número de filhos, a idade, o estado civil e a ordem de classificação no concurso. O argumento principal é de que a Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Presidente da República para propor normas gerais de organização dos ministérios públicos e das defensorias estaduais. Segundo a PGR, lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, que disciplina as regras de organização do Ministério Público, está submetida à Constituição. As ações foram levadas para análise em sessão virtual sob a relatoria do ministro Nunes Marques. As ADIs questionam leis do Paraná, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul. Nunes Marques votou pela inconstitucionalidade das normas em discussão, por entender que houve invasão da competência privativa da União. No caso dos dispositivos que tratam das defensorias, O relator também apontou inconstitucionalidade porque as leis criavam distinção desproporcional entre integrantes da categoria, o que fere também o princípio da isonomia. O prazo para o julgamento terminar é hoje à noite. Até agora, seis ministros já acompanharam o voto do relator. Também em sessão virtual, está em julgamento a liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin, que suspendeu o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que destinava apenas 10% do total de vagas para mulheres. Alessandra Castro. A ação questionando o concurso foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei do Rio de Janeiro que deixa a cargo do secretário de Estado da Polícia Militar a definição do percentual de inclusão de mulheres na corporação. Foi com base nessa norma que a PM publicou o edital destinando somente 10% das vagas para mulheres. A prova objetiva do concurso foi aplicada em agosto, mas acabou sendo anulada em decorrência de notícias de fraude. E o governador do Estado informou que a nova prova seria reaplicada em data próxima. Esse foi um dos aspectos considerados pelo ministro Cristiano Zanin para conceder a liminar suspendendo o concurso. Segundo ele, a reaplicação da prova objetiva poderia ocorrer antes do julgamento de mérito da ação pelo plenário do STF. Um outro argumento usado pelo ministro foi o de que a limitação da participação de mulheres viola o princípio da igualdade. O julgamento em plenário virtual para referendar ou não eliminar começou hoje e vai até o dia 20 de novembro. A segunda turma do STF decidiu que o Estado do Paraná deve pagar a indenização por dano moral à família de um preso que se suicidou enquanto estava em uma delegacia do município de União da Vitória. Com a maioria, os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça que condenou o Estado ao pagamento de R$ 90 mil à mãe e à avó do preso. Prevaleceu o entendimento, já fixado pelo STF, de que a morte detento gera a responsabilidade civil do Estado. No próximo bloco, a MPF quer que o governo do Amazonas comprove medidas de combate e prevenção ao desmatamento e às queimadas no Estado. Voltamos em instantes. Com a autorização da Justiça, o IBAMA e a Polícia Federal realizaram a operação Chapiri de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. As informações com Pablo Lemos. Foram destruídas 26 dragas, 8 barcos, 4 rebocadores e 42 mil litros e meio de diesel. Também foram apreendidas antenas que facilitavam a comunicação dos criminosos sobre a presença da fiscalização e mais de 3 quilos de mercúrio. A operação acontece nos rios Jandiatuba, Boia, Jutaí, Igarapé Preto e Igarapé do Mutum. Das 26 dragas, 6 eram de grande porte, avaliadas em cerca de 5 milhões de reais. A estimativa é de que retiravam 1 quilo de ouro por mês da região. Os barcos e os rebocadores eram usados no apoio aos garimpeiros e os 42 mil litros e meio de diesel abasteciam os motores das dragas. E ainda no Amazonas, o Ministério Público Federal entrou com a ação na Justiça para que o governo apresente documentos que comprovem as medidas de combate e prevenção ao desmatamento e às queimadas no Estado. Márcio Fontenelle. O objetivo principal do Ministério Público Federal é verificar como o governo do Amazonas tem planejado e aplicado as ações para enfrentar os fenômenos climáticos, as queimadas e os incêndios florestais. No mês passado, uma nuvem de fumaça cobriu toda a cidade de Manaus. Questionado, o governo estadual negou a relação das queimadas com a fumaça que cobriu a capital, mas não apresentou nenhuma comprovação do trabalho realizado para prevenir e evitar o desmatamento e as queimadas. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou examinar o recurso de um operador de terminal químico que pretendia reverter a demissão dele por justa causa. O trabalhador teria ofendido o presidente da empresa em rede social interna. Repórter Samanta Flor. Em novembro de 2021, circulou na rede social interna do Terminal Químico uma foto com legenda que descreviu uma reunião entre o presidente da empresa e trabalhadores. Segundo a postagem, a conversa sobre desempenho, processos e estratégias gerou um ambiente organizacional mais saudável e harmônico. A controvérsia começou dias depois da publicação, quando o operador fez o seguinte comentário. Depois de tudo o que aconteceu e está acontecendo nos terminais, fica difícil chamar uma pessoa dessa de líder. E acrescentou, ambiente saudável e harmônico? Está de brincadeira. A empresa apagou a postagem, mas o empregado voltou a publicá-la. Finalizando, não adianta pagar, que publico novamente. Achei que era um chat de livre opinião e essa é a minha. Após essa situação, o trabalhador foi dispensado por justa causa. Na reclamação trabalhista, ele alegou que na época se sentia injustiçado, porque tinha recebido uma advertência por ter se recusado a participar de um simulado de emergência. Na atividade, teria de executar inclusive uma função que não cabia ao cargo que exercia. E ao ver a postagem, quis demonstrar inconformismo com a política organizacional da companhia. O pedido de reversão da justa causa foi negado pelo juízo de primeiro grau, que considerou o comentário prejudicial à imagem do empregador. O Tribunal Regional do Trabalho, da sexta região em Pernambuco, manteve a sentença e destacou que o aplicativo interno não era espaço para manifestação em tom desrespeitoso contra colega ou superior. Ainda de acordo com o TRT, a republicação da mensagem evidenciava a intenção agressiva e além de um mero impulso passional. Portanto, a conduta teria rompido a confiança inerente ao contrato de trabalho. O operador recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na quinta turma, foi o ministro Breno Medeiros. O ministro pontuou que as decisões apresentadas pela defesa para demonstrar divergências de entendimento em torno do assunto não abordam as mesmas premissas da situação específica do empregado. Ou seja, não envolvem mensagens em rede social interna nem a republicação do comentário após ter sido apagado. Por este motivo, o relator decidiu não examinar o recurso. A decisão foi unânime e não é mais possível recorrer. Os Tribunais Superiores e o CNJ realizam, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, a primeira jornada Justiça e Equidade Social. Até o dia 28, serão discutidas medidas para ampliar o acesso de pessoas negras à justiça e o aumento da representatividade nos quadros funcionais do Judiciário. Com o tema Valorizando Raízes, Transformando Futuros, o evento promove os objetivos do Pacto do Poder Judiciário pela Equidade Racial, lançado há um ano pelo CNJ e que já obteve a adesão de todos os tribunais do país. A abertura da jornada será transmitida ao vivo pela TV Justiça, a partir das três horas da tarde de segunda-feira. E agora ficou mais fácil obter certidões da Justiça Eleitoral. Quem explica é a repórter Mariana Fabri. Toda cidadã e todo cidadão brasileiros podem emitir certidões da Justiça Eleitoral diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral. Essas certidões são úteis na hora de tomar posse em um cargo público, por exemplo, ou para que eleitas e eleitos recebam o diploma da Justiça Eleitoral. E dá para ter acesso a esses documentos sem sair de casa. É só entrar na página tse.jus.br, aí clicar em Serviços Eleitorais e depois em Certidões. Então, é só indicar qual certidão você procura e informar dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, nome dos pais e número do título eleitoral. Existem cinco tipos de certidões. A quitação eleitoral comprova que a pessoa está com situação regular junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, votou ou justificou ausências, atendeu a convocação para trabalhar nas eleições, quitou multas eleitorais e, no caso de candidata ou candidato, apresentou contas de campanha. A certidão de crimes eleitorais informa sobre a existência ou não de condenação criminal eleitoral. A certidão de filiação partidária indica se a pessoa está afiliada a algum partido político. Já na certidão de composição partidária, é possível consultar a participação do eleitorado e de delegadas e delegados de legendas em órgãos partidários. Por fim, a certidão negativa de alistamento eleitoral atesta a inexistência de título em nome da pessoa. Depois da emissão das certidões, é necessário validar o documento por meio de um código que confirma sua autenticidade. A validação pode ser feita no próprio site do TSE ou no aplicativo e-título. A seguir, a gente fala sobre a ação social do Judiciário Mineiro, que distribuiu celulares e tablets para estudantes de escolas públicas. Voltamos em sete. O Conselho Nacional de Justiça apresentou a Central de Regulação de Vagas do Sistema Prisional para Magistrados de Mato Grosso, que acompanhou foi o repórter Laura Meirelles. Representante do Conselho Nacional de Justiça esteve em Cuiabá em uma visita técnica para apresentar o projeto piloto da Central de Regulação de Vagas do Sistema Prisional para Magistrados de Mato Grosso. A metodologia visa que o Judiciário tenha um controle permanente da ocupação de vagas no sistema carcerário. A inovação é uma ação que visa a redução da população carcerária ou ao menos a gestão racional dessa população de forma que se diminua a superlotação que é desejo de todos. Este é um trabalho que está sendo apresentado em todos os estados do país e Mato Grosso pode aderir à metodologia. É um instrumento que o ministro Barroso, atual presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, está postando todas as suas fichas e nós vamos, com absoluta certeza, levar avante esse projeto e vamos implantar aqui no estado de Mato Grosso, até porque temos todas as condições propícias para a sua implantação. Na semana que vem, segunda a sexta-feira, a Corregedoria Nacional de Justiça vai fazer uma inspeção no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um procedimento de rotina, feito em todos os tribunais do país com o objetivo de promover o aprimoramento da prestação jurisdicional e melhorar os serviços jurídicos oferecidos à população. A atividade não requer interrupção dos trabalhos nem suspensão de prazos. O TJ de Minas é o 15º tribunal a receber a inspeção da Corregedoria este ano. E a gente continua falando do TJ de Minas, que promoveu uma ação social que resultou no sorteio de aparelhos celulares e tablets para estudantes de escolas públicas. Os alunos das escolas foram selecionados, levando em conta o critério socioeconômico. Reportagem, Cid Marcos. 40 alunos da Escola Estadual Laura da Chagas Ferreira, no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, participaram do sorteio de 20 aparelhos eletrônicos, entre tablets e celulares. Maria Eduarda dos Santos. Maria Eduarda foi a primeira a ter o nome sorteado. Demais, eu estava esperando. E a cada nome pronunciado... Felipe Matos Dias. Uma emoção diferente. Vai ajudar os necessitados que não têm celular. A emoção é grande, né? Eu estava torcendo há muito tempo e quem sorteou logo a minha professora preferida, a Ronada. Considero muito. Ao todo, quatro escolas da capital, duas estaduais e duas municipais, escolhidas por critério socioeconômico, participam da ação. O sistema para escolher os alunos que vão para o sorteio é o mesmo. Todos são selecionados com base no bom desempenho escolar e na frequência. A superintendente do núcleo de voluntariado do TJMG, desembargadora Maria Luíza de Marilac, participou da entrega. O núcleo de voluntariado do Tribunal de Justiça, como vocês sabem, ele procura articular junto a outros órgãos alguma ação voltada para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Como forma de incentivar a todos a estudar, de entender essa mensagem de que só estudando que pode conseguir realizar o sonho deles. Que eles podem ser o que quiserem, mas através dos estudos. E que o conhecimento é a melhor arma que nós temos, porque ninguém pode tirar de nós. Para atender as quatro escolas, a Receita Federal doou 63 celulares e 14 tablets. A Receita Federal atua no combate à importação irregular das mercadorias. Especificamente esses produtos, esses celulares e tablets que foram entregues aqui hoje, eles foram importados irregularmente para o nosso país. Então eles foram importados sem pagamentos de impostos, sem emissão das notas fiscais e por isso que eles foram apreendidos. Então aqui a gente, nessa data, a gente mostra para a sociedade qual realmente é o destino desses equipamentos. Nós podemos leiloar, mas nós podemos destinar também. E aqui a gente devolve esses equipamentos para a sociedade justamente pelo não pagamento desses impostos. As escolas foram escolhidas com a ajuda da Secretaria Estadual da Educação e da promotora de justiça, Ana Zambon. Esse trabalho é fantástico, né? A gente poder valorizar aquele que está dentro da escola, que tem esse incentivo de continuar na escola. A gente identificou um índice alto de evasão escolar durante a pandemia. Então esse regresso, essa valorização da escola é muito importante para os jovens. Estou achando uma coisa inédita essa parceria entre os entes públicos para poder ajudar essas escolas que são vulneráveis. Então foi uma escolha muito assertiva e a gente está muito feliz e espero que isso seja duradouro, que tenha outras parcerias tipo essa. Assim, a Joyce, que não tinha um smartphone, vai se divertir e estudar ainda mais. Agora eu já posso estudar mais, fazer o trabalho. Vai usar o aparelho para isso, né? Sim, também. Tirar muitas fotos. Divertir também, né? Uhum. Parabéns. Muito obrigada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Jornal da Justiça fica por aqui.